Estamos todos aqui, tentando recomeçar. Não aconteceu nada de ruim aqui, né? Você se mudou para a Casa da Morte? Todo mundo diz que é mal-assombrada. Não, 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 vai! A gente tem um fantasma. Tá bom. Eu tô falando sério, Kevin registrou com a câmera. Bora mostrar pra mamãe. Não, 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 não. O mundo inteiro se entantou com o Ernest. 3 milhões e 6 minutos? Isso é dinheiro! A rua tá um caos por causa de vocês. Jesus Cristo. Não tem graça. Meu nome é Kevin. Nossa, isso é tão maneiro. Você fala o que aconteceu com você. Você não lembra? Um mistério. Pra gente descobrir o que aconteceu, tem que sair. Mas a ordem era prender o fantasma. Atirem nele! Me solta! Ser fora dali te fez bem. Cadê o Ernest? Então, Frank, ele tá aqui agora? Pronto pra se divertir? Eu não te amo. Eu não te amo. Transcrição e Legendas Pedro Negri